E vem o A e vem o B, o C e o D e o E, o F, G, H e J, K, L também, o M, N, O, o P e o Q, o R, S, T, o U e o V. E não podemos esquecer o X, o W, o Y, o Z. E quando o alfabeto chega ao fim, o carnaval começa assim. No carnaval das letrinhas, cabe você também, mas a canção é curtinha, vamos repetir, meu bem. E veio o A e veio o B, o C e o D e o E, o F, G, H e J, K, L também, o M, N, O, o P e o Q, o R, S, T, o U e o V. E não podemos esquecer o X, o W, o Y, o Z. E quando o alfabeto chega ao fim, o carnaval começa assim. No carnaval das letrinhas, cabe você também, mas a canção é curtinha, vamos repetir, meu bem. Vamos repetir, meu bem, vamos repetir, meu bem, vamos repetir, meu bem.